Música Olá, está no ar o FPB Acontece. Os servidores da Universidade Federal da Paraíba deflagraram hoje pela manhã greve por tempo indeterminado. Foi uma deflagração de greve positiva específica em relação a esta PEC 241 que acaba com os direitos que o trabalhador adquiriu. A PEC 241 que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos deve ser votada ainda hoje pelos deputados. Essa é a segunda votação. Se aprovada, ela segue para o Senado. Uma atividade física marcou o segundo dia da Semana do Servidor Público no Campus 1 em João Pessoa. Depois do alongamento, os servidores seguiram encaminhada pelo campus. O Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, CCSA, realizou ontem e hoje o Seminário de Democracia Virtual. O evento reuniu alunos e professores do curso de Relações Internacionais. O objetivo do evento é debater o papel da internet na democracia, nas democracias, tendo essas duas dimensões, duas dimensões importantes. Uma que é o papel da internet como um instrumento de mobilização política, de mobilização social e que pode contribuir para o aprofundamento da democracia, mas também uma discussão sobre o processo de democratização da própria internet, democratização do acesso das pessoas à internet. A liberdade de expressão e o poder de união através das redes sociais também foram discutidos. Fica parecendo que cada um sozinho no seu Facebook, curtindo ou fazendo qualquer, falando o que quer, se expondo, é uma liberdade de expressão e muitas vezes se essas pessoas se unem através de um tema, de um assunto, de uma política pública, aquilo gera um resultado maior. O FPB Acontece fica por aqui. Até amanhã.